Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindados aqui a mais um mesão de Commander. E hoje estamos aqui com figuras ilustríssimas para jogar um mesão temático com, acho que um dos temas mais insanos que eu já trouxe nesse canal. Eu estou aqui hoje, lógico que dispensa apresentações, mas estou aqui com o Thiagão, com o André e com o Charlão. Porque hoje o nosso tema vai ser decks com apelo estético. São decks cosméticos. Ou seja, nosso foco aqui hoje não vai ser uma tribo, não vai ser otimizar uma estratégia. A gente simplesmente tem um apelo estético em cada deck e a gente vai seguir isso em todas as cartas do deck. Decks vaidosos. Exatamente. É o deck de grife, né? Agora a Domain Games é parceira da Blacker Lotus. Isso mesmo. Se você precisar de cards, acessórios, board games e muito mais, cola lá na MagicDomainGames e usa o cupom hashtag MagicDomainGames para te dar 5% de desconto na sua compra. Corre lá e aproveita. Magic é na MagicDomain. Uma das lojas mais tradicionais que existe no Brasil, que já tem mais de 10 anos no mercado. E eu vou abrir aí para vocês, lógico, mandarem um salve para a galera, falar sobre o canal de vocês e também apresentar qualquer ideia do deck. Eu só vou randomizar aqui três vezes, ó, para ficar bonitinho. E aí a gente tem até uma ordem para poder se apresentar. Caraca, espeltei bom, me ama, hein? Não salve, né? Eu acho que eu vou começar apresentando o meu deckzinho aqui para o pessoal e aí eu passo então para o André, para o Charlão e para o Thiago nessa ordem. Quem já viu aí, eu estou com uma longa saga no YouTube mostrando a concepção do meu deck. Eu fui meio doido e montei um deck só com cartas borda branca. Todo meu deck só tem cartinhas de borda branca e esse é o tema do deck. Nada mais, nada menos. Meu comandante é o Nicol Bolas, o dragão original de todos aí. O meu deck, ele até tem uma certa temática, né? O Bolas, quando ele bate em alguém, ele descarta a mão. Então eu tenho algumas cartas que trabalham com descarte. Mas a ideia do deck é ser um Voltron. Eu basicamente só vou ganhar com o Bolas batendo. E ele é um hard control. Eu vou tentar evitar que vocês façam muitas criaturas, que batem muito em mim. Então eu vou tentar taxar como der, dar globais e anula sempre que possível para evitar que eu morra muito rápido, porque o Bolas é muito pesado e é difícil de fazer ele funcionar na mesa. Então a ideia do meu deck é essa aí. Passar aí a vez para o Andrézão explicar o cosmético dele aí agora. Meu commander é o commander da Braids, adepto da conjuração. A parte cosmética dele é que ele é inteiramente foil. Todas as cartas do deck brilham. A ideia dele é ser uma espécie de group hug, né? Porque todo começo de turno alguém pode fazer de graça uma criatura, um artefato ou terreno. Mas é claro que ele pretende se aproveitar melhor disso, né? Então ele tem um monte de bichão gigante. E é basicamente isso aí, o deck todo foil. Fala, Charlão, contigo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Não, pera, não era isso. Obrigado pelo convite, Rick. É um prazer participar aqui. O meu deck cosmético, ele é patrocinado pela Quem Disse Berenice. Tem uns rímeos lindos, maravilhosos. Não, pera, não, também não é isso, né? É rímeos. Rímeos, rímeos, rímeos. O meu deck, ele é do Tiamat. Dragõezinhos. Ele calhou de ser tribal de dragões, mas o fato, a parte cosmética dele, é que ele é um deck todo borderless. Então, o Henrique tem a borda branca, eu não tenho a borda. Eu perdi a minha borda. E por isso, eu não uso criaturas icônicas, os dragões, né? Vocês vão perceber falta de coisas como o Ur-Dragon, por exemplo. Porque não existem as contrapartes sem borda. Então, essa é a parada do deck. Mas com uma tesourinha e um pouco de boa vontade, a gente resolve. É, pô. É isso aí, cara. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É um deck bem bonito. Se vai ser funcional ou não, descobriremos em instants. Meio tão louco, né? Meio tão louco, né? O Tia, Tiagão. Eu venho trazendo aqui o deck da Shana, né? Que ele, nada mais, nada menos, é um tribal de Magalive Leneve. Magalive Leneve é a minha artista favorita do Magic, né? Há muitos anos eu já venho colecionando as cartas dela. E eu sempre quis montar um commander tribal de artistas. É uma coisa que algumas pessoas fazem. Eu já vi algumas pessoas fazendo. Não é uma coisa que eu inventei. Só que eu sempre tive o pé atrás, assim, eu nunca realmente montei. Porque até então a Magali nunca tinha feito arte de terreno, né? De terreno básico. E eu não queria montar um deck que, por exemplo, Ah, beleza, tem as cartas todas dela, só os terrenos não são. Que é o que é muito comum as pessoas que montam, né? Deck de artistas fazerem isso, né? Só que aí a Wizards, né? Como ela me ama, eu amo a Wizards também, perfeita, sem defeitos. Comissionou aí terrenos em Dominária Unida pra Magalive Leneve. Terrenos lindos demais. E aí eu consegui finalmente montar meu deck todo, né? Sem cartas, apenas ilustradas pela Magalive Leneve. Ele é bom? Não. Mas ele é lindo. É isso. Esse é o intuito do mesão de hoje. É ser lindo. É vocês vislumbrarem essas cartinhas aí. E sentir essa felicidade. Não em ver jogadas incríveis, ou grandes combos, ou grandes interações. Mas ver carta bonita, tá? Por isso que a gente trouxe várias coisas diferentes aqui. É artista que desenha bem, é carta foil, é carta sem borda, é borda de uma cor estranha. Então, vamos ver se vai dar certo essa baguncinha. E vamos ver se a gente tá quipeiro. Lembrando que aqui na Black Perlottos nós temos dois free mulligans. Então vocês podem usar com sabedoria e à vontade. Eu vou usar o meu primeiro mulligan aqui. E o Duke Pero. Duke Pero, Duke Pero. Sabe qual que é o maior problema que o meu deck enfrenta? É a... Borda branca é feio, né? Não, para com isso, cara. Que isso. Que isso. Pelo menos o meu deck não tem as cartinhas tortas. Por causa do foil. Ha, ha. É um deck temático de Pringles. É verdade. Vou equipar e vou rezar pra comprar. É, eu tô equipando. Eu tenho um número bom de terrenos. Um número bom de mágicas. Só que as cores dos terrenos e das mágicas não combinam. Mas é deck de cinco cores, é isso. É isso. Isso que é o que me quebra, cara. Se escoca, dual land, borda branca. Eu vou manter. É bem complicado. Tô de bola. Tem as penland de borda branca, né? Ou não? Tem penland, tem uns terrenos meio esquisitos. Pouquinho. E as old dual que eu fingi que não existe. Infelizmente. Não dá, né? Não. Bom, vou começar, então. Todo mundo que perca. Vambora. Vou dar o draw de sucesso aqui. Estou baixando uma ilha. E tô com o set na mão. Parceiro. Draw. Uma ilha também. Pode jogar. Eu vou dar o meu draw do turno. Eu tô fazendo a minha land do turno, que é uma árvore mundo entra virada. Ela gera uma verde. E eu só vou usar a habilidade de cima dela, porque não tenho deuses no deck. Enquanto eu tiver seis ou mais terrenos, eles geram mana de qualquer cor. E passei. Bela árvore. Vou dar um draw. Pô, aí botei fé, hein, rapaziada. Aí botei fé. O Kipo foi bom. Vou fazer uma planície linda da Magali Vlenay. Vou passar. Torcendo pra Wizards um dia pedir pra Magali fazer um Sol Ring, né? Desenhar a arte de um Sol Ring. E aí vai ficar porra. No Passas eu tô dando um brainstorm. Vou comprar três e voltar duas pra pouco. Permitem? Se você encontrar ela num evento, você pode entregar um Sol Ring pra ela e pedir pra ela, tipo, desenhar qualquer coisa por cima, tá ligado? Alterar. Pô. Pô, moleque. Você podia ter feito isso com os terrenos também. Antes dela criar os dela, né? Aí é mais complicado, né? É, um pouquinho. Você volta pro topo. Você volta pro topo. Eu vou botar duas de volta aqui no topo. E vou jogar meu turninho. Cria no turninho. Eu vou baixar uma montanha. Cara, pior que eu só gosto da borda branca justamente nesse cenário do Henrique, em que todas as cartas são de borda branca, tá ligado? É. A borda branca ela se torna com a roda e quando ela tá perto de bordas pretas. Tipo, porque estranho. É muito discrepante, né? Eu vou tomar o benefício da dúvida de que o André tá de azul, então ele vai comprar mais cartas que o resto da mesa. Uhum. Eu vou pagar uma e vou dar uma prensa negra. O que é isso, cara? O que faz isso? No... Na fase de manutenção do oponente-alvo, né? A prensa negra vai dar um de dano naquele jogador pra cada carta que ele tiver na mão, mais do que quatro. É isso, porra! De graça! Tô dando benefício da dúvida, pô. Eu vou fazer isso pra não descartar a carta da mão também. E eu tô parceiro. Ah, eu vou ter que responder fazendo um brainstorm, né? Peraí, fiz um... Ô, ô, que brainstorm é esse? Caraca, Black Vice. Tá, eu tenho, então, sete cartas na mão, tomei três de dano, é isso? É isso. É na minha manutenção, né? É. Geraldo turno. No começo da manutenção do jogador escolhido. É, então tá bom. Fiz outra ilha e passei. Nossa, eu vou apanhar muito. Eu não tenho nada de custo baixo na minha mão. Beleza. Então, Teperson. Drauzio. Eu vou seguir na maciotinha aqui. Vou fazer um pathway simic do lado azul. E passei o meu turno. Jogo. Vou comprar uma cartazinha linda, porque é da Magalhães Vireneve. Legal. Gostei. Aqui, eu adoraria fazer um Drop 2. Mas eu vou ter que fazer só uma ilha e assistir vocês jogando. Ainda bem que o Henrique não deu essa prensa negra em mim, né? Nem porque eu vou comprar muita carta. Talvez eu compre, se vocês deixarem a Xana bater, né? Mas é porque eu realmente demoro muito pra jogar mais. Eu lembro desse Black Vise, porque eu jogava com ele no Xandalar. Saca? Da década de 90. Nossa, aquele joguinho de PC? Exato, é. Da Microprose. E aí, quando você fez ela agora, eu pensei. Caralho, eu vou levar muito dano. Só que daí é o jogador alvo, né? É, alvo. Tinha que ser todo mundo, pô. Cada um fonete, moleque, ia ser muito dano. Ela é o contrário daquele The Wreck, né? Exato. O The Wreck é 3 ou menos. É pra cada um abaixo de 3. Aham. Inclusive, tá nesse deck também. Ai, ai, ai. Bom, eu vou... Eu vou baixar um Cinder Marsh, que é um dos poucos terrenos duais, né? Que eu tenho na borda branca. Ele gera em color ou preto e vermelho. Só que se eu gerar preto e vermelho, ele não desvira o próximo turno. Caralho, que terreno. É horrível. É horrível. Mas é o que eu tenho. É as ferramentas que eu tenho pra lutar aqui, pô. Eu vou pagar 3. Eu vou tentar usar um conselho do Soratami. Outra carta, show de bola aí. 3 mana, compro 2 cartas. Tá bom. Compra, gente. Comprei 2. Depois ele quer falar do... Do André, né? É. Faz o menor sentido isso. É as ferramentas que eu tenho pra lutar aqui, pô. Tô com 7 na mão e tô passando. Eu vou tomar 3, que eu tenho 7 na mão. Aí, ó. O cara tá igual eu, pô. É, mas tá ruim o negócio aqui. Passo uma ilha e passo. E vou tomar mais 3 no próximo turno. Não tem nada pra fazer. Ainda bem que começa com 40, né? Eu dei meu draw. Fiz um passo do point. Lente de Innistrad. Ela entra em pé porque eu tenho 2 ou mais outros terrenos. Aí eu vou pagar uma verde, uma branca e uma qualquer. E tô fazendo aquele bichinho de... Eu drain. Que é 0, 0. Vigilância. Ele entra com mais 1, mais 1 pra cada cor das permanentes que eu controlo. Então, no momento ele é 1, 2, 2. E pra cada cor das permanentes que eu controlo, eu adiciono uma mana daquela cor se eu virar esse bichinho. Show. E eu passei. Honesto, honesto. Bom negócio. Draw. É, vou fazer a mana verde. Olha aí que beleza. Deck de 3 cores, sem correção, consegui fazer... Perfect balance. É isso. Eu vou fazer... Vou botar a cheira na mesa, rapaziada. 3, 3. Vínculo com a vida. No começo da minha endstep, se eu... Eu posso pagar X. É, se eu fizer, eu compro X carta. X não pode ser maior do que a quantidade de vida que eu ganhei esse turno. É isso. É o que eu tenho que fazer, minha comandante. Pode seguir, então? Pode seguir. Faz carta a carta aí. Ninguém tem um Totsis, alguma coisa assim. O Cinder Mesh fica virado, né? O Cinder Mesh fica virado, né? Vou baixar uma usina de Urza. Que é um dos... Bonito. Dos três terreninhos lá que se juntar gera um monte de mana. Bonito. Mas esse Cinder Mesh aí desvira? É porque ele usou pra adicionar mana em color. Exatamente. Ele só trava se eu gerar preto ou vermelho. Nossa, mas que bagulho chato de ficar, tipo, lembrando, né? Se usar encolou, desvira. Se usar encolou, não vira. É fácil dar pelex esse tipo de coisa, né? O André quer perder a carta da mão, André? Por favor, André. Eu suplico. Faz uma, descarta duas, uma coisinha, sabe? Descarta três aleatoriamente, então. Vamos dar uma. Aleatoriamente não. Eu tenho cinco terrenos e duas mágicas, tá? Estou abrindo o jogo aqui. Vai dar bom, pô. Vai dar bom. Eu vou deixar você escolher, Henrique. Escolhe a três. Henrique é muito rei, tem, velho. Quais três você quer? Ó, eu quero a dois, a quatro e a última. Essa é essa aqui? Isso. Dois. Quatro. E a última. E? A última. A última? Aí, é. Tá, esse aí é uma mágica. Tá bom. Desgurbe. Pelo menos eu tenho uma mágica pesada, né? E eu tô passando. Eu não tô mudando nenhum, porque tenho apenas quatro cartas na mão. Chora aí, tem. Culpa, prensa. Culpa. Vou fazer uma zona de emergência. É um terreno que adiciona em color. Eu posso pagar um, virar e sacrificar ela pra conjurar mágicas nesse turno, como se elas tivessem lampejo. Estou pagando quatro humanas. E estou tentando conjurar a minha braids. No início da manutenção de cada jogador, ele pode colocar um artefato, criatura ou terreno da mão no campo. Perfeito. E passei. Eu tenho medo do que o Sharlon vai fazer com isso. É, então. Vou desvirar. Trigger da braids. Eu tô colocando no campo um dragão de cobre ancião. Ai, ai. Que beleza, hein? Ele é 6-5 voar. Sempre que ele causa dano de combate ao jogador, eu rolo o D20 e crio aquela quantidade de tesouros. Mamãe! Vou dar o meu draw do turno. Você dá uma rolada e cria tesouro, né? Exatamente. Eu vou fazer uma City of Ass. Sempre que ela é virada, ela causa um de dano a mim e eu viro pra adicionar uma mana de qualquer cor. Muito lindo. Eu vou pro combate. O Rick é o único que não tem bicho por enquanto, né? Isso. Eu tô batendo três em você com a minha fadinha, Rick. Ela é 3-3. Ai, de graça. Um, dois, três, quatro manas nos terrenos, mais três na fada, na Felboro Elder. Eu tô passando. Hum, controlas. É manutenção, né? Manutenção. Manutenção, vou botar a Hashmi, artesã de eternidade. Ela é uma 2-3. Toda vez que você conjura a sua primeira mágica, cada turno, eu revela do topo do memória. Se for um card que não seja terreno, concurso de mana convertido inferior, eu posso conjurar sem pagar. Se não, eu coloco na minha mão. É isso. Aí, só uma dúvida. Essa carta, ela, tipo, tira o negócio de velocidade de coisa. Tipo assim, se eu jogar uma instantânea no turno de alguém e eu revelar, por exemplo, sei lá, uma criatura. Você pode conjurar, sim. Posso, né? Tá, beleza. Só pra tirar. Então, vou comprar aqui a do turno. Vou fazer mais um terreno bonito. Até onde eu sei sim, né? Mas eu... É, não. Eu acho que sim, sabe? Mas é sempre bom, sei lá, perguntar pra ter certeza, né? Quando eu falar bosta... Eu vou pro combate... Não, não vou pro combate primeiro, não. Melhor fazer a mágica primeiro, né? Sei lá, vai que... Sei lá. Eu vou... Cara, eu vou pagar 3 aqui. Provavelmente vou me arrepender disso. Provavelmente. Fazer a mirri do Bons Ventos. Duelista do Bons Ventos. É, vai trigar a Hashmi. A mirri, ela é uma custo 3, 3, 2. Iniciativa. Toda vez que ela ataca, nenhum oponente pode bloquear com mais de uma criatura. Enquanto ela estiver virada, apenas uma criatura pode me atacar a cada combate. Aí eu vou trigar a Hashmi, eu vou revelar no topo. E se for um card não terreno com custo 2 ou 1 ou 0, eu acho que não tem nenhuma carta de custo 0 da Magalhães, eu posso conjurar sem pagar, senão eu boto na minha mão. Ah, que maravilha, né? Quer dizer, eu posso conjurar ou mergulhar, né? Mas eu não vou querer. Eu não vou querer, é muito bom. Não, mas o Tiago, tu pode não conjurar e botar na mão. Pode, né? É, é isso. Não vou conjurar e vou botar na mão. É o mergulhar, né? É o instantâneo que dá... Mas era mais 3 em Residência Magia. E parabéns, eu virei meu terreno azul que eu não precisava ter virado. E aí agora eu vou pro combate, então. Eu vou... Calma aí, se for só 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou batendo no Henrique, porque... Nada contra Henrique, mas é porque você não tem nada pra... Não é contra, tem até amigos que são. É, 3zinho aí, eu vou ganhar 3 de vida. E aí na minha edtep eu vou pagar 1 aqui pra comprar uma cartinha e vou passar. Tá. Manutenção, artefato, criatura e terreno. É isso? Isso. Eu vou botar um olho do Urgolem. Ele gera duas Manicolor. Beleza. Boa. Vou comprar... Botou o olho na mesa. Botei o olho na mesa, pô. Eu vou baixar uma montanha. E eu tô... Passando. Deixa eu controlar, deixa eu ver. Lembra o que eu falei sobre Dual Land, ó? Eu não tenho nem Double Black, nem Double Blue. Aí vocês perguntam, quantas cartas Double Black e Double Blue você tem na mão? Bastante. Várias. Várias. Muitas. Todas. Tem o Trigger da Braids e o Trigger do... Do negócio de descartar lá, né? Mas eu tenho só quatro na mão de qualquer forma. Com o Trigger da Braids eu vou colocar um Diluvian Primordial. Sete Manas e cinco, cinco voar. Quando entra pra cada oponente eu posso congelar uma instantânea. Ou um feitiço do cemitério do aquele jogador sem pagar o custo. Se uma carta foi congelada dessa forma, exila. Ih, eu não tenho nada do cemitério. Mas tem alguém aí que tem três instantâneos. Eu sei a mágica azul do Henrique que me dá dois draus. Ou... Certo? Achei que tu ia se vingar, mandando aí de carta a carta. É, só que aí entra uma parada, né? Tipo, eu acho que resolve primeiro. Porque isso aqui vai pra pilha junto com a habilidade do artefato do Henrique. Só que como eu sou jogador ativo, eu acho que a minha vai pra pilha primeiro e resolve depois. Você escolhe a ordem, não? Ah, então eu não tomei dano nenhum. Não, não. Ele escolhe a ordem se todos os Triggers forem dele. Exatamente. Se tem Triggers de jogadores diferentes, o dele vai primeiro e resolve por último. Tá certo. É isso, mano. Beleza. Dei os dois draus, então. Agora, drau do turno. E aulas de Magic the Gathering. Magic Classroom. É o que eu falo, cara. Quem tem informação, quando não tem, a gente inventa. É isso. É só falar com bastante propriedade. Isso aí. Eu vou... Eu vou colocar... Fazer um Santuário Místico desvirado, porque eu tenho três ilhas. Quando ele entra, eu posso devolver uma Instantânea ou Feitiço do meu Cemitério pro topo do meu deck. Eu vou devolver o meu Brainstorm pro topo. Eu não vou bater com a Braids e estou passando o turno. Hum, beleza. Começou a ficar meio, né? Upkeep, Trigger da Braids. Eu tô colocando no campo de batalha um Immersturm Predator. Ele é quatro humanas, três, três, voar. Quando ele é virado, eu exilo até uma carta de um cemitério qualquer. Eu coloco o marcador mais um, mais um nele. Eu posso sacrificar outra criatura. Ele ganha indestrutível e viro ele. Aí eu vou pro... Isso é um dragão vampiro. Isso nem existe, tá ligado? Que burgulho errado. Bizarro. Ô, Rogerinho, isso não existe, ô, Rogerinho. Não, porque esse avatar gigantesco aqui, ele com certeza existe, né? Só que é... Dragões normais também existem. Claramente são atores, né? Não, não. Dragão vampiro é muita mitirada. O dragão até aceita. Agora, dragão vampiro, que isso, né? Aí não dá, né? Não. É o meu pai vendo filme de fantasia. Ele fica indivinado. Não, isso é mitirada isso aí. Dracula mordeu o pescoço do dragão e fez ele beber o sangue dele. Não faz o menor sentido esse, gente. É a famosa mitirada. A mitirada é forte. A mitirada. Mitirada. Tá, eu vou pro combate. Aí o Thiago tá com muita vida. Eu vou bater nele a voante com o meu dragão vermelho. Essa desculpinha. Seis? Seis. E aí ele se conectar o dano e eu rolo um D20. Dá uma rolada, então. Vamos dar uma rolada aqui, então. Essa rolada... Não sei se vai dar. Deixa eu pegar um dadinho mais... Desculpado que dê pra ver, né? Exato. Pegar o Zé pequeno aqui, pô. Onze. Onze tesouros tu cria? Eu crio onze tesourinhos. Onze mil. Deixa eu pegar... Meio errado isso aí, mas tudo bem. Erradíssimo. Ah, pegar tesourinhos aqui. Infelizmente, não achei tesouros borderless. Vou colocar o onze aqui. Se não tiver borderless, não pode fazer, cara. A regra é claro. Ele tá fazendo as imagens da maioria também. Ó, eu vou estourar um tesouro pra gerar uma preta. Mais uma mana. E eu tô fazendo em duelist. Ele é uma espécie de bob, né? Pra quem joga ou já jogou modern. Ele é um dois-dois. No começo da upkeep, eu e o jogador-alvo, cada um revelamos o topo do grimório. Eu perco vida igual ao valor de mana que o jogador-alvo revelou. E o jogador-alvo perde vida igual ao valor de mana do que eu revelei. E aí as cartas vão pra mão. Aí tu só vai revelar dragão de mana jambrolhante, né? E aí... Se Deus quiser. Aí é uma moral. E eu passei, gente. Bora lá. Vamos embora lá, hein? Vamos embora lá que eu tô gostando dessa Braids aí, hein? Tudo bem que vai ter uma hora que eu vou me arrepender dessa fala, mas... Eu tô triste já, porque eu não tenho nada pra comentar mais. Eu vou botar o ladrão de identidade da mesa. É um metamorfo. Zero barra três. Toda vez que ele ataca, eu posso exilar outra criatura-alvo que não seja ficha. Se eu fizer isso, ele se tornará uma cópia daquela criatura até o final do turno. Devolvo o cardizado ao campo de batalha sobre o controle do soldado no início da próxima etapa final. Vou comprar o... Forteiro. ...da coisa. Vou fazer uma florestinha. E aí... Olha, por incrível que pareça, né? O deck, ele não é sinérgico, né? Porque eu não tenho a estratégia clara. Mas eu tenho a sorte da Magali Vleneve ter feito cartas bem fortes. Por exemplo, a Hashimi é uma carta bem forte, né? Então eu vou pagar três aqui. Vou fazer o querido mentor do Monastério. Uma carta que, cara, ó... Queria ter há anos aí na minha coleção, mas eu só consegui pegar ele recentemente. Ele era muito caro agora, baixou um pouquinho de preço. Ele é custo 322. Toda vez que eu conjurar uma mágica que não seja de criatura, eu crio um monge, um barra um, com prowess, né? Que é ganhar mais e mais até o final do turno pra cada mágica que eu conjurar que não seja de criatura. E ele tem prowess também. Ele e o Tolkien. E aí... Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Porque, pô, né, cara... Aí fica difícil, né? Aí fica meio esquisito, né? A Mirra, ela é 3-2 iniciativa. Pô, bicho mais... Essa fada aí, a árvore aí, ela já tá mó bundão, né? Ela tá... Deixa eu ver, tem branco, verde... Ela tá 4-4. Eu não tenho permanente azul. 4-4. 4-4. Complicado. Eu acho que eu vou tentar bater no Henrique de novo, mas tô com medo, porque tá com muita carta na mão, todo desvirado. Vai meter ele um terror, um bagulho. Deixa que eu só vou passar agora, rapaziada. É isso. Eu vou ficar na moralzinha aqui. Não, se bem que não. Se bem que não. Eu acho que pro André... Pro André, não. Pro Charlau não me geram pra olhar. Eu acho que eu vou bater só com a Mirra, só pra eu ficar virada. Acho que é isso. Pra tomar... Nenhum oponente pode atacar você com mais de uma criatura, né? É, eu vou... Henrique, sem maldade no coração. Eu vou te atacar aqui só pra não tomar tanta porrada na volta aqui. 3-2, pra me rir. 3-2, 3-2. Tomou? Pô, Juiz Toneste. Pode jogar então, tá? Dá-lhe! Vamos lá então. Eu não tenho nada pra pôr em campo. Então só vou comprar tristemente aqui. Aqui eu gero 2. Aqui eu gero 3. Aqui eu vou ter 4. Não é sábio fazer isso. Eu vou só passar. Meu Deus aí! O que tá acontecendo? Vou só passar aqui, com as manos em pé, mais seguro. Vai pra pilha a habilidade da Braids e a habilidade do Henrique. Eu tenho 5, então eu tomo 1. Aí com a Braids eu vou fazer um Tirano. É um 5-5, voar. Quando eu conjuro uma mágica, eu volto uma permanente alvo pra mão do seu dono. E agora vai conjurar um Botano. Ih, rapaz. Meu Deus. Draw do turno. Eu vou começar fazendo um Brainstorm. E vou voltar o dragão do Charlão pra mão. O 6-5. O cu perfeito? É esse aí. Vou dar 3 draws. Coloco de volta em qualquer ordem. Aqui, duas cartas. Deixa eu ver. Vou colocar essas duas aqui. Vou pagar 3. Vou fazer um Power Stone, que adiciona duas manas viradas. Tô voltando. Caralho, é toda a mágica que você conjuntou, caralho. É forte. Eu tô voltando. Volta o olho do Carl, que pode ter carta pra fazer na manutenção dele. André, qual é o nome dessa carta que faz voltar os bagulhos? O Spaltebron tá reconhecendo. Tidespault Tyrant. Tidespault. 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 Beleza. Eu vou voltar, então, o ladrão de identidade do Thiago pra mão. Hum... Eu vou responder. Hã? Eu vou pagar um aqui e vou mergulhar nele. Vou dar mais 0, mais 3 e resistência à magia até o final do turno. Perfeito. Aí vou entregar a Hashmi, vou revelar do topo e vou botar na minha mão. Ok. Eu vou fazer o meu terreno do turno, uma ilha. Você não tem nada que voa, né, Thiago? Não. Pode ter 5 voarem você. Um, dois, três, quatro, cinco. Bater nesse dragão vampiro que não quer, né? Já voltei do charlão pra mão, né? Isso aqui não é Runeterra que você bate, não. Ah, não é Runeterra que bate em criatura? É Half Story, pô. Half Story, é. Pode jogar. Tá, na sua endstep, eu vou levar um de vida... Não, não vou levar um de vida. Eu vou gerar uma branca aqui e vou gerar uma preta com os meus tesouros. E tô dando um de Spark no seu tirano. Exila a permanente alvo que custe 4 ou mais. Vai exilar. Disparque, moleque. Então. Aí eu vou desvirar. Eu tenho o trigger da Braids e o trigger da duelista. Vai resolver o da Braids primeiro. E eu tô colocando de volta. É o Dragonito. Bremeio. É o Dragon. Aí eu vou escolher como jogador alvo daqui em duelista o Henrique. Henrique revela do topo. Eu tô revelando um Kindred Discovery. Eu perco 2 de vida. E o Henrique perde 5. Ai. Ele tentou te ajudar, mas ele te ajuda aí, né Henrique? Não deu, não deu. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso vai pra onde? Vai pra mão, vai pra mão. É, vai pra mão. Aí eu vou dar o draw do turno. Não tenho duas azuis. É, isso que eu pensei. Isso que eu tava pensando aqui. Não tem. Draw do turno. Eu vou fazer a minha land do turno. Florestinha básica. A Braids, ela é quanto quanto, André? 13, 13. Mentira, uma, dois, dois. Tá. Eu vou bater em você, André, com a fadinha vigilante. Ela tá 4,4. Eu estou tomando 4, por enquanto. É isso? É isso. Tá bom. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu tivesse um terreninho a mais... Tá, eu vou levar mais um de dano, porque eu vou girar... Vou virar a cidade de bronze. Tô fazendo uma verde, uma azul, uma vermelha e uma qualquer. E tô fazendo o Sarkhan Unbroken. Caralho, isso aí é bonito pra caralho. É mesmo? Ele entra de 4, né? 4 marcadores. O mais um dele, eu dou um draw e gero uma mana de qualquer cor. O menos dois, eu crio um dragão 4,4. Vermelho, com voar. E o menos oito, que provavelmente nunca vai acontecer, eu busco no meu grimório por qualquer número de dragões e coloco no campo de batalha. É aí, Metolo. Eu vou dar um mais um dele. Vou dar um drawzinhozinho. Safadinho. É o Compras? É o Compras. 1, 2, 3, 4. Eu adiciono uma mana de qualquer cor que eu não vou usar e estou passente. Ok. É o Deus, viu, guys? É... Triga do menino André. Vou fazer a Titânia. Protetor de Argof. 5, 3. Quando eu entro em campo de batalha, eu devolvo o terreno do cemitério para o campo de batalha. Não tenho. Toda vez que o terreno que eu controlo é colocado no campo de batalha vindo do jogo, né? É isso? Não. Não, do cemitério. Toda vez que o terreno é colocado no cemitério vindo do campo de batalha, eu crio um Elemental 5, 3. Eu não sei se é só eu, mas sempre que alguém lê uma carta e fala toda vez, a minha cabeça é completa. Que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Ou toda vez que eu viajava, né? 57% das vezes. Vou comprar o da vez. Ok. Justo. Vou fazer uma Island e vou para o combate. Combate. Aí no combate, o seguinte... Mamis. Eu estou achando que vai virar uma treta louca isso daqui a pouco, né? Talvez. Esse é um momento louco, foda-se. Pode ser, né? Vamos lá. Eu vou tentar atacar o Henrique com a Xana. E... Ele vai dar uma chanada na barata dela. Ele vai dar... O quê? O quê? O quê? O quê? É... Eu vou bater no Henrique com a Xana. Eu vou bater no André com a Mirri e a Hashimi. É 2-2, né? 2-2. Então eu vou bater com a Mirri e a Hashimi, que é 2-3. O que é? Mirri é 3-2. É, fica com a Emma. E no... E no Charlão, eu acho que eu vou bater no Sarcãzinho com o Ladrão. Aí o Ladrão tem a habilidade, né? É, quando... Não, peraí. Deixa eu só ver um negócio. Ah, não. Vamos bater no Sarcã mesmo. Porque eu acho que eu não estou precisando de tesouro agora, não. É, nem tenho carta para conjurar. Pera, eu fiz merda, né? Eu conjurei a Titânia e não tive a habilidade da Hashimi. Porra, sou burro pra caralho. Enfim. É... Não, você não conjurou a Titânia. Você baixou da mão pela boca. Achei da mão, não conjurei nada ainda. Então não sou burro, tá vendo? Eu não sou burro. Eu só sou esquecido. Só errou quando achou que estava errado. Exatamente. A única vez que o Thiago errou. Exatamente. Eu vou exilar a... Acho que o perfeito aí, mano. E aí ele vai virar uma cópia, né? Até o final do turno. Devolva o card desilado no início da próxima etapa final. E aí eu estou batendo no Sarcã com um 6-5 voar. Então é... Vamos lá. 3-2 iniciativa e 2-3 no André. 6-5 voar no Sarcã. E 3-3 lifelink no Henrique. Eu tomei 5. Tá. Show. Eu estou pagando 5 e vou dar uma fissura. Estou tentando enterrar a Xana. Enterrar a Xana. Que frase errada, velho. Enterre a criatura ou terreno alvo. A carta que diz. Cara, aí a gente tem um problema, né? O que é enterrar, tá ligado? O enterrar é destruir e não pode regenerar, né? É o bury, né? É o bury. Destrói, então, né? É, destrói. Se eu não me engano, o bury não pode regenerar. Tem alguma coisinha a mais. Você vai fazer isso antes da declaração dos bloqueadores? Ou você quer esperar o Charlão decidir o que ele vai fazer ali primeiro? Porque o pois é dele, né? Não, pode esperar. Dá o bloco aí. Charlão decidir. Charlão tá com muita coisa, pô. É importante perder o Planeswalk. Ah, eu vou dar um chump no Predator. 3-3 voar. E eu não vou sacrificar nada. Ele vai morrer mesmo. Tá, então deixa eu ver. Porque tu vai voltar aí do cemitério, com certeza. Deixa eu ver se eu quero proteger a chama. É... Segurança acima de tudo, né? Por favor, gente. É lógico. Você que tá vendo esse vídeo aí, proteja sempre, viu? Ó, double shield. Sempre preserva. Importante. Ai, cara. Eu vou perder a chama. É isso. Não acredito. É isso. Algo me diz que ela volta. Ah, paga dois e ela volta, né? Não vou fazer isso. Ô, louco, é fácil assim? Ué. O cara... O cara tá bem ali. É só pagar que a chama volta na mesa, é isso? Que doideira, hein? Eu me dou por satisfeito aí. Catuquei o André, tentei catucar o Charla, eu não consegui. Catucar o Sarkana. Tentei catucar o Black Lotus, também não consegui. Então, pra mim, é isso. O meu bicho volta pro campo. É isso? Eu dou quase metade de comandante aqui dela, pô. Não aguento mais, não. Tem que estar jogando basquete, só na enterrada. O bicho te bateu três só até agora, cara. Vai, pode ir, ô Henrique. Só queria comprar umas cartinhas, mano. Pô. Efeito do André? Tá porra. Tô botando uma Pedra Fowler em campo. Ela gera a cor de mana que os oponentes possam gerar. Show. Vou comprar do turno. Ó a segunda azul aí, ó. Como vem. Yes! É a Power Plant, não. É a Torre de Urza, pô. Nossa, e agora que eu tô com uma carta em japonês na mão, meu amigo. Ah, cara. Pô, moleque, tá de sacanagem, cara. O que isso aqui faz, mano? Não, mostra aí, pô. Mostra aí que a gente fala o que que faz. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, dois... Ela faz o que você quiser, né? Se você falar bem sério, a gente vai comprar a ideia, né? É verdade. Oi, eu tenho exatamente as oito mana pra pagar pra ela. Não tem como a carta de oito mana ser ruim, mano. Não, é impossível, né? Eu sei que ele dá um negócio. Aí o... Tiago, quantas criaturas você tem em campo? É sete, você tem sete. No momento tem cinco só, amigo. Quantas cartas tem na mão? Quatro só, amigo. Cara, isso é um cru, te mata, porra. Será que a... Que a Magali já ilustrou alguns anulas, cara? Que agulhinha. Olha, a resposta é sim. Agora, se eu tenho eles na mão, a resposta é só nós sabemos. Vamos ver, então. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tô gerando preto, ele vai ficar tapado. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Aí, o Spelltable pegou. Destrói todas as criaturas do oponente-alvo. Você compra uma carta pra cada criatura destruída dessa forma. Fiz fudendo. O predio-alvo é o Charlão, né? Destruir, não é enterrar, mano. Assim, eu vou ter que dar alvo em quem tem mais, né? Vou tentar comprar um pouquinho mais. Assim, vamos lá. Eu gosto de ir no comando e por causa disso. Ó, o Charlão, eu não... Ah, não, ele tem nove tesouros, deixa eu falar. Tem quantas cartas na mão, Charlão? Muitas, né? Deixa eu ver aqui. Eu e a faca de Charlão tá tudo virado. Quatro, quatro, ok. É. A faca de Charlão tá tudo virado, então tinha mais chance de você matar o besteiro do que eu. Eu tô com um pouco de receio ali. Caralho e as leites em pé, azuis e brancas, entendeu? Mas... Sou eu o alvo, amigo, tem certeza? É você, infelizmente. Eu preciso comprar cartinha. Eu vou falar que infelizmente você não vai comprar, não. Não! Eu vou fazer um make a stand. Por isso que eu não coloquei a chana de novo. O make a stand é criaturas que você controla igual mais uma zero e indestrutível até o final do turno. Pô, que pena. E aí vai ter o trigger da Hashmi aqui e do Monastery Mentor. Eu vou olhar do topo. Olha, que bacana! É um Seeker, né? Então eu vou... É no cast, que coisa, né? Então eu vou fazer ele, o Seeker of the Way, que também tem prowess. E toda vez que eu juro uma não criatura de pé, ele ganha life link. Então o make a stand vai dar indestrutível e ele vai ganhar life link. Esses dois estão ganhando mais um, mais um. E eu vou botar uns... Mas o Seeker não ganha mais um, mais um. Não, porque ele ganha, mas ele não tem o prowess dele, né? O do Seeker, né? É, o prowess dele não tem. Assim, não que vá mudar alguma coisa, né? Porque eu já vou passar o turno. Perfeitamente, perfeitamente. Enfim, é isso, Henrique. Nice try, my friend. Nice try. Pô, tô chateado, tava feliz até agora. Tô passando. Assim, o Seeker fala, né? Tem a... Gulodice, né? Gulosis... Gulo... Não sei como é que fala. Gula? Gula? Guloseimas. Posso jogar? Tô jogando, hein? Pode jogar. Tá jogando, Henrique. Não tomo dano, porque só tenho três. A felicidade do André. Eu vou fazer um grosote, que é um bicho 9-9 defensor. Quando ele entra, eu posso procurar por qualquer número de cards. Com o custo de mana 9, revelar, colocar na minha mão. Se eu fizer isso, eu embaralho o Grimório. Se eu pago 4, ele perde o defensor. Então, ele entrou na mesa. Eu vou procurar por cartas de custo 9. Exatamente, Clóber. 9 a mais, mais ou menos. Exatamente, 9. 9? Como é que é o nome desse bicho? Por o quê? Grosote. Grosote. Grosote, BH no final. Grosélia. Grosélia, é. Eu tinha entendido, Grosote. Procurando aqui, calma aí. Tenho vontade. Qualquer número de cards, né? Não precisa ter... Eu achei que tinha que ser criatura, nossa. Muito melhor. É qualquer carta, né? É, qualquer carta. Muito bom. O Taemon não mostrou a carta aí? Mostrou, mostrou. Ah, top. Bom, vou pegar um peneirador do vácuo. Nossa. Um espelho mágico. Bom. Um leviatã da tinta, não sei o quê. E um artesão de Kozilek. Meu Deus. Ok. Nossa, tem Island Walk, né? Puta merda. Eu adoro a cartinha do artesão, pô. Pra mim ele é o melhor e o brazo. Não é nem raro. Botei na mão. Agora a draw do turno. Vou fazer o meu terreno do turno. Uma ca... Ruínas da academia, lá. Pago dois, viro e devolvo um artefato do meu cemitério pro topo do meu deck. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exatamente. Ah, eu vou... Vamos brincar um pouquinho. Eu vou fazer um peneirador do vácuo. Ei, 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 ei. Os oponentes não podem conjurar mágicas com custo de convertido par. E não podem bloquear com custo... Criaturas com custo de mana convertido par. Tá. Ok. Tá. Não pode usar nada de custo par pra bloquear. Minha contra mágica foi de fossa. Cara, eu tô passando. Beleza. Eu vou desvirar. Temos o trigger da Breitz e o trigger da duelista. O trigger da Breitz vai a resolver. Eu tô colocando no campo de batalha um Bale of Fire Dragon. Ele é 6, 6 voar. Quando ele causa dano de combate a um jogador, ele causa aquela quantidade de dano a cada criatura que aquele jogador controla. Gostei, não. Achei um pouquinho. Dá indestrutível agora aí pros teus bichos. Achei um pouquinho ignorante esse bicho aí. Vai entregar a duelista. Ele é forte, pô. Eu vou dar alvo no André. André revela do topo. O outro é corajoso, hein, amigo. Eu tomo 2 de dano, você não toma nenhum porque eu revelei um terreno. Perfeito. É um mana drain. É corajoso, ele revela uma 8 de custo ali do topo. Bota na mão, bota na mão. Aí eu vou dar o draw do turno. Tô fazendo o terreno que eu comprei. Que eu comprei não, que eu botei na mão. E aí eu tenho 6 manas e por conta da minha árvore imundo, eles geram uma mana de qualquer cor. Se eu virá-lo. Eu vou dar mais um do Sarkand. Vou dar um draw e adicionar uma mana de qualquer cor. Tá bom. Dei um draw. Tô adicionando uma azul. Com essa azul e mais 4, eu tô fazendo o Kindred Discovery, encantamento. Quando ele entra, eu escolho um tipo de criatura. E eu tô escolhendo lagartistas voadoras, né, os dragões. Quando uma criatura do tipo escolhido entra no campo de batalha ou ataca, eu compro uma carta. É, Henrique, coloca a presinha lá em mim agora, porra. É. Pô. É, Henrique, destrói as minhas criaturas agora. É isso, mano. Eu vou tentar caçar outra global aqui, pô. Eu vou pro combate. Eu vou bater... Ah, a minha fadinha tá 5 já, porque eu tenho 5 cores na mesa. 5 cores? 5 cores. Eu vou bater 5 vigilância no Henrique. No chão. E vou bater com o dragão. 6, 5. Tiago, alguma coisa aí voa? Ainda não. Então, 6, 5 no Tiago. Isso aqui vai triggar o Discovery. Eu vou dar um draw. Eu fui de 5 de dano. Eu fui de 6. E aí eu vou rolar um D20 do trigger do dragão. Trigger do dragão. 19? 19. Meu amigo, eu vou a 28 tesouros, porque eu te amo antes. Não, não é problema. Eu acho que a partir de agora, né? É. É foco, força e pedra. Temos o alvo? Temos o alvo? Eu vou pagar 5 tesouros vermelhos. Eu não consigo fazer nada contra ele. E vou fazer um terror dos picos. Ai. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Esse caos aí turnou, meu patrão. Ele é 5, 4 voar. Ele tem um ward de 3 de vida, porque é uma habilidade que foi feita antes do ward, então eu tô resumindo já. Ou seja, pra dar alvo nele, ele tem que pagar 3 de vida. Sempre que outra criatura entra no campo de batalha sob o meu controle, ele dá qualquer alvo a quantidade de dano igual ao poder da criatura que entrou. Então, ele vai entregar o Crinder Discovery, porque ele é um dragão, e eu vou dar um draw. É. Henrique, sua segunda global precisa chegar. Precisa. E eu passei, gente. Tô suave. Oh, God. Oh, God. Obrigado e perfeitinho. Já pensou no global de custo par? Trigger da Braids? Vou botar. Ah, não. Peraí. É ímpar. É tudo ímpar. Eu tinha esquecido do... Eu tô monitorando. Aí fica frio. Relaxa que o... Relaxa que o pai dá conta. Aqui não tem nada, a metade é o dobro. Eu tô com aquela aresta de vantagem aqui. Ó, eu posso botar no trigger, né? Da... Par, né? No trigger. Pode. Pode. Se você não estiver conjurando ou atacando com... Ou bloqueando, pode. Não, bloqueando, atacar pode, né? É o Restore. É, atacar pode. Não. O Urbis, protecto quando entra campo de batalha, eu crio um anjo 4-4 com voagem. Eu vou pegar o token já. Vou dar o draw do turno. Aí me fode, né, jogador? Aí... Vou fazer... Um terreno. E eu vou... Ah, acabou, Andrezão. Tu me fodeu muito, mano. É... Deixa eu só ver um negócio aqui, né? Eita porra. Eita porra. Tem ilha, Charlão? Ilha, não. Droga. Droga. Conseguiu uma travessia aí? Não, pô. É... Ai, cara. A árvore imundo, ela não transforma em todos os tipos, né? Ela só faz adicionar como de todas as cores, né? É, os terrenos ganham, vira, gera mamana de qualquer cor. Ela faz igual a lanterna cromática. É isso. Letty... Pô, eu tô tentando... Que que... Esse dragãozinho que tá do lado do terror das picas faz o que mesmo? Ah... Esse aqui? É. Ele, quando causa danos de combate, ele causa aquela quantidade às criaturas do jogador. Pode crer. Ai, cara... Jambrolhas E ele é um 6-5? 6-6 6-6 Tem atropelar? Não, só voar Mas ele não pode bloquear porque ele custa quanto? 7? 7 Então pode bloquear sim, tá difícil hein É, tudo ele pode bloquear O terror dos picos é 5 O dragão de cobre não pode E a duelista também não pode Só pode o dragão de zon Ele é 6-6 E o que que eu disse? E como que é? E como que é? Ah, cara Para, pô É Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou Muito combater uma grana Eu vou nesse turno bater Com a Mirri Novamente No amigo Black e a Lotus Porque, né Pô, o moleque já tá com Já vai a menos de 20 Então eu não vou bater mais E eu vou bater com o ladrão de identidades No Charlão E aí Com a habilidade dele Eu vou exilar esse Black fighter Motherfucker E aí ele vai ganhar Vai virar um 6-6 Tiago, você tá ligado que ele volta pra mesa depois causando dano, né? Não, pô Causa do terror dos picos, né? Terror dos picos Mas aí se ele não for que eu tenho os picos Ele vai matar os bichos do Charlão Eu mato os bichos dele todos Ele é obrigado Quer dizer, ele pode ter alguma carta na mão Que eu estou ali Mas aí, amigo É o que eu tenho pra fazer, pô Eu vou jogar com o que eu tenho Isso aí E lembrando que Você ainda me ferrou, André Porque, pô Eu tenho um negócio na mão Que podia me ajudar muito agora Eu pensei exatamente isso Eu vou baixar essa aqui Pra ferrar só o Tiago É Aí Charlão Mas eu tudo te puxou E o pai Dá-lhe-se O Thor não sabe jogar Magic Você esqueceu disso, pô E aí, meu Charles Meu rei Charles Cara, resolveu Você tá batendo com N, então, né? Tô batendo Seis, seis Em mim? Nitu Nitu, é Agora deixa saca Deixa saca aí, bolado aí É Antes da declaração de Bloqueatórios Bloqueatórios? Antes da declaração de bloqueatórios? Ah, tá de susto Eu vou gerar uma branca, mais uma Vou sacrificar um tesourinho E tô tentando fazer um Unbreakable Formation Versão Caverna do Dragão Versão brasileira Herbert Richards As minhas criaturas ganham destrutível Até o fim do turno Hum Tudo bem Incrível como o deck do chão É só coisa ímpar Né? Eu sou uma pessoa ímpar, né? Ah, tá Tinha que ser uma intervenção heróica Isso aí, pô É É, eu tentei, rapaz É Tentei Tentei Resolveu Eu tentei Tentei todas as limitações do meu deck Oi? Tomo três? Tu toma três Dessa vez não é comandante, né? Não, não Eu vou bloquear com Terror dos Picos Gatinha Tá, beleza Então na minha second Tu pode bloquear com ímpar? Com ímpar pode Com ímpar pode Só um pódio com par É só par que não pode? É Por isso que, pô Charalão veio com sideboard, moleque Que isso Veio preparado pra todas as maldades Forte Eu vou no Eu sei que eu vou perder todos os meus bichos na volta Mas eu vou de qualquer jeito fazer a A Xana Xana É, pagando cinco E aí eu vou trigar a Hashimi Olha, outra Xana Pequena Xana É Commander, Thiago Só pode uma cópia Pô, mas é diferente, pô É Uma é a Xana adulta E outra é a Xana jovem É do multiverso Cara, eu vou botar essa Xana na minha mão Todas as Xanas são diferentes Eu não vou continuar não Porque eu acho que Ou vou morrer agora Ou vou perder todas as criaturas Então é isso Ou vou morrer ou vou perder na vida É Um dos dois vai acontecer Pode ir Enrique E eu não posso Ah não, mas eu posso botar na mesa Tem coisa ali dentro do step, né Vai voltar o dragão É isso Mas não tem trigger, né Eu tenho dois triggers Ah é, pra comprar Tem o dos Peoples E o do Kinder Discovery Nossa, é verdade Você tem alguma coisa que voa agora, Thiago? Não, amigo Ah, tem Então eu vou dar Seis de dano no anjo Tá bom A bunda dele é quanto? Do anjo? É Quatro, quatro Ah, então mata o anjo E eu vou dar um draw do Kinder Discovery Beleza Bom, vamos lá então Esse terreno não desvira O André é da desgraça do... Não Ei, que foda Não, eu tô rindo da situação Estamos todos no mesmo barco Entendi, entendi Eu posso tentar dar um draw da forma mais triste do universo Mas vamos ver Ei, você tem como destruir esse meu primordial aqui? De alguma forma? Tenho Hã? Tenho Não é esse lá no anjo tá pra mão É destruir Destrói Aham Porque assim, ó O que eu tô pensando, tá? Tem global para aí É, o que eu tô pensando é o seguinte Eu tenho como trazer ele no meu cemitério pra mesa Tá ligado? Assim que ele bate na mesa Eu posso conjurar instantâneos ou feitiços de graça Eu posso tentar conjurar essa sua mágica preta em japonês Limpando a mesa do charlão, entendeu? Só que é muito... Específico É Esse tem uma coisa melhor, sei lá É uma linha, é uma linha Deixa eu ver Acho que dá pra fazer até... Um, dois, três Dois, três, quatro, cinco E aqui três Certo Momento de tensão Falar que eu não fiz nada Que isso? Apagar cinco mana Vou tentar jogar um turno extra Com time warp Beleza É meio teu louco, né? É É a pior forma de dar draw que tem no magic Cinco mana Dá um draw Tá usando upgrade melhor que eu Né? Agora com três Eu vou dar um banimento sombrio Nesse bicho do André Que ele pediu pra fazer Eu destruo Vai enterrar ele? Eu vou enterrar Eu vou enterrar ele Tá bom Eu vou jogar meu turno extra agora Tudo bem? Pô, fica à vontade É mesmo É em casa Eu nunca fiquei tão Tipo de boa Com alguém jogando Turno extra Na minha vida Tá ligado? E agora Aí eu respondo O trigger da Braids Do André Exilando o Grave Do Henrique Não Eu passei Caralho Aí é foda Passou? Eu sei Caralho Henrique É choro Misteralmente Se o Kumana Coupa uma carta E desvira os terrenos É E seis O dois Aí Com o trigger da Braids Eu vou colocar na mesa Leviatã O que ele faz? Sete e onze Travesse de ilha Atropelar e manto Sete e onze Sete e onze É imoral Ilha Sete e ônibus Estou pagando Dois Três Quatro Cinco Seis Sete e oito Nove Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove A gente vai tentar né velho Vamos tentar Quem não morre Não vê Deus É uma Dez nove Quando Eu conjuro ele Eu posso retornar Uma criatura do meu cemitério Para o campo Estou dando alvo No meu primordial Primordial Se alguém for responder Quem fala Consente André Joga na mesa Jogando Jogando Vamos jogando Demorou A perdeu Também É Eu penso Muito Demorou A gente continua É isso E aí beleza Ele vai entrar Eu vou dar alvo No Thiago Na coisa do Henrique Vou dar alvo No Thiago No Thiago Tem um mergulhar E um Make a stand Que é da indestrutível Não tem global Eu vou pegar Que dá indestrutível Para os meus bichos Ali E o Charlão É uma de cada É uma de cada E a do Charlão Tem uma Breakable Formation E tem o Quezila Tem um bagulho Quezila Tem um Spark É Tem um Sarcãzinho Ali Ô Thiago Fica no teu turno Aí O Sarcã é multicolorido Não é? Ah não O Spark é 4 ou mais Mas o Sarcã custa 3 Relax Confia Tá beleza Eu vou botar então De forma que A primeira que resolve É a que destrói Todas as criaturas Do Charlão E eu compro uma carta Para cada criatura destruída É isso? É isso É uns 5 bichos Tá Destruí tudo Morreram 5 Comprei 5 Nossa O que eu vou apanhar Do negócio do Henrique No próximo turno É um problema Ah que custo né Me sacrificando Pelo time Perdeu 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 A prensa negra Eu tô vendo aí O quanto você tá Se sacrificando Pelo time Com esses bichos Na mesa aí Aí Eu vou Ah eu vou dar um Spark No encantamento Ele luta com quantos Marcadores? Sarcã tá com 6 Mas ele luta com quantos? 8 Tá Eu vou exilar Então Exilar todos Estão Vamos exilar O ladrão de identidades Do Henrique Aí Henrique Exila Meu ladrão de identidades Do Thiago Desculpa Caraca De graça E aí eu vou fazer Um break Eu vou fazer um Aquela que dá mais Só dá indestrutível Não dá mais nada Tiago Se for conjurado Mais um mais zero Mais um mais zero Mais um mais zero Mais um mais zero Pra todo mundo? Isso Mais um mais zero Indestrutível Pra todo mundo Eu vou Cara Eu vou tentar Passou o turno Beleza Piquipe Vou tentar Matar o Sarcã Aqui com o peneirador Ué não Era o negocinho Do arena Correndo? O que que mudou? Dois pesos Duas medidas Hein? É então Abri o olho aí Chornão O que conjura Com o diluvio É islado Né? Não tem a torre do relicário Aí não Pra dar uma força Pra mesa Como é que é? Não tem a torre do relicário Pra segurar tudo isso? Ah eu queria Mas tá de boa 4, 5, 6, 7 Vou descartar duas E é isso Meu Deus Mano Pode seguir Eu não posso Conjurar coisas Pares Né? Isso Tá Cupkeep Desvirei Trigger da Braids Uhum No trigger da Braids Eu tô colocando Um inferno Do monte das estrelas Caralho É o nome do bagulho Mano Ele é 6, 6 Cara eu não posso Conjurar meu comandante Ele tem Voar ímpeto E eu pago uma vermelha Ele tem fire breath Pago uma vermelha Pra dar mais um Mais zero E se o poder dele Se torna 20 Dessa forma Ele causa 20 pontos de dano A qualquer alvo Out Dá pra voar Dá um pra fora Acho que dá pra matar Alguém Dei o draw Do Kindred Discovery Por conta do inferno Agora vou pro meu draw Do turno Alguém não Ele leva dois É um na pancada Outro no É verdade É verdade Ele consegue me dar 26 E 20 no André E matar ele não E você mata ele Com a pinça Caralho Caralho É Suando um Oficião é foda Tem que ter um jeito Tirar aí rapaziada Tá preocupante Eu vou fazer A minha lente do turno Muito OP Que é um charco Do naufrágio Eu tenho 22 tesouros 3, 6, 7, 8 terrenos Eu tenho 30 manas Mas é inflação né Já tá uns 18 Já vai diminuindo Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar 5 Pra que? Pagar 5 Pra fazer um Gold Spandragon Que quer matar Todo mundo De uma vez só Agora todos os tesouros Adicionam duas manas Tá ligado Um abraço Exatamente Eu vou dar um draw Do Kindred Discovery Vamos lá então Eu vou Atacar Deixa o Henrique em segundo Pô Eu acho que essa pinça Merece Por tudo que ela fez Eu vou atacar O Thiago Com o Inferno Dos Montes Das Estrelas E o André Com o Gold Spandragon Eu vou criar um tesouro Pelo trigger Do Gold Spandragon Eu estou bloqueando O Gold Spandragon No meu 5-5 Ah ele a voa né Uhum Essa merda a voa Ih Ah mano Que me zaralhou Foi seu drive Mortas emoções Eu não tenho Nenhum bicho Com voar Então eu estou Por enquanto Tomando 20 de dano aí Nossa eu Eu pisei na bola Eu esqueci Que voava Eu esqueci Que voava Ai meteu Crazy Put the crazy A Titânia não tem alcance Não Não Atropela né Não lembro Não também não Também não Fica nada Pô É que é triste Porque eu tenho Muita carta Que eu podia me defender Mas eu posso cojear Porque ele é par Tá Então eu vou Sacrificar 7 tesouros Não na verdade O Thiago Tá com 26 né Uhum Você tem que Tem que Sacrificar 10 né Tem que sacrificar 10 Dá 26 certo É Eu vou dar Sacrificar 10 tesouros Então 13 né É mas em algum momento Ele fica com 20 de poder Ele dá 20 de dano antes né Sim é verdade Tem isso Então o trigger dele vai pra pilha Você vai pagando 1 de cada vez Uma hora ele fica com 20 de poder E antes do dano resolver Você tem que também Aqui tinha Tinha 20 tesouros Então eu vou sacrificar 14 14 Então eu vou sacrificar Não 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 É 7 7 tesouros Então eu vou a 13 Aí ele fica Mais 14 Mais 0 Perfeito Aí tu tem 20 de dano Eu tenho 20 de dano Eu vou Cara eu deveria Bom enfim Tá eu vou dar No Henrique Esses 20 de dano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma aí Calma aí Você tá na etapa De atacantes né Aham É Não Já foi bloco Já foi bloco Tá Já deu bloco Tá bom antes do dano Entre o bloco e o dano Shalom Ante entretenimento A gente já descobriu isso agora Tá Não Shalom Oi da groselha Pô caô Ante entretenimento Tá Vou fazer o seguinte Vai Henrique Faça alguma coisa Homem 3 5 5 Vou voltar todas as criaturas Pra mão dos donos Ih Mas aí você morreu De qualquer jeito Morri pô Mas como ato final né Fazer alguma coisa pô Usar o barraco aí Tá É Beleza Todas as criaturas De todo mundo Nossa eu vou tomar muito Eu tô muito fodido Cara Não vai Ele morreu Ele morreu Eu morri Ah é verdade Tá mas as criaturas Voltam né Volto Pra mão Senhor amado Inclusive as do Thiago Pelo amor de Deus Cara na moral Eu odeio vocês Não me chama mais Pra jogar mais Que na moral É só machadinho Não me chama mais não Na moral Cuidando respeito É Eu Eu preferia ter morrido Cara O que você fez Cara Você tá vivo Pô Deção Vem Não cara Eu preferia ter morrido Cara Você só aumentou Minha agulhinha Tá ligado Eu tenho 16 tesouros Vou pra minha main phase 2 Ah velho Eu podia ter feito isso Eu vou Apagar 3 humanas Sacrificar 2 tesouros Eu vou a 14 Tô fazendo o goldspendragon Vai trigar aqui Eu vou dar um draw Eu vou sacrificar 3 tesouros Vou a 11 Fazer o inferno Do monte das estrelas Draw Pô no fim Nem consegui botar A cookie em campo Cara Sacanagem E eu tô passando Vai lá Thiago Tá Eu vou dar um draw aqui Fazer o Terreno Tudo Eu vendo que o Peneirador do vácuo Não tá na mesa Agora é hora Não vai fazer Muita diferença É Paca 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 Só um disclaimer Eu tô vendo Que vai ter gente Que vai comentar No vídeo Do Henrique Põe o Charlão Era pra ter levado Vários danos Da cidade de bronze Mas tem o efeito Da árvore imundo Só pra Deixar claro Pra galera A gente sabe A gente sabe Vou fazer a chama Vocês eu sei que sabem Mas sempre tem um desavisado Que não percebe Sempre tem Fazer a chama Fazer o trigger Da Hashimi Tá na mão Tem toda uma galera Que tava tipo Acabou de excluir o comentário Que fez sobre a cidade de Brunos Tá ligado Tipo Eu vou Pra não passar vergonha É Um Dois Três Quatro Seu Seis Sete Tô descartando aqui Uma planície Pode jogar O Adrenaline O Thiago Existe terreno não básico Da Magali Tem a Sacred Foundry A Choque branca e vermelha Mas aí não dá Não tem vermelho no deck Aí não entra Tem Secret Lair E eu reclamando aqui Das minhas dual lane Deu umas edas É Ficou estranho mesmo Eu vou Cara Eu não sei o que fazer Passa Na dúvida Passa Então É na dúvida Porra Eu tava com isso aqui na mão Pra me proteger Reunião de asas Abandonar mais dois E voar E eu desviro todas as minhas criaturas O que vocês tem de instantânea Efeitiço no cemitério Eu imagino que nada demais Eu tenho só o mergulhar Eu te boom Eu tenho a formação inquebrável Tá Eu vou fazer ela também É minha main phase Coloca o marcador mais mais um Exato Isso Tá Venha vigilância indestrutível Vou colocar o marcador mais mais um Pronto Não tem nenhum dadinho perto aqui Mas É isso Eu vou Pra minha etapa de Descarte E vou descartar uma porrada de cartas Mas se quiser Fica jogando Beleza Untap Sem triggers Brawl Ai eu gostei Terreno do turno Uma das cartas que eu vou descartar É a Braids E ela vai pra minha zona de comando Beleza Eu fiz uma pep Foi easy Do lado azul O André tinha um mana drain na mão Que ele tinha revelado antes Tinha E eu acho que ainda tá lá Tá bom Ainda está na minha mão Eu posso conjurar Paris, né? Não, você pode conjurar qualquer coisa agora Tá liberado Sim, sim Libera Eu vou Pagar 5 banas 5 baninhas E vou fazer um Dragão Dourado Adulto Ele é 4-3 Voar Life Link Haste Trigger do Kindred Discovery O de Aí a gente vai pro Combates Combates Eu vou responder o combate Responda Eu vou fazer um Engulf the Shore Voltando pra mão Dos jogadores Todas as criaturas com resistência menor ou igual Ao número de ilhas que você controla Eu controlo 7 ilhas Então volta pra mão Tudo que tem resistência 7 ou menos Eu odeio vocês, cara Na moral Volta pra mão Ele odeio vocês, cara Na moral Com todo respeito O ideia é dar a olhadinha no Discord Depois aí eu agradeço, amigo É melhor que eu vi Eu vou fazer o seguinte, então Eu tô sacrificando 7 tesouros Vou dar 4 E tô fazendo Um Eerie Ultimatum Eu retorno qualquer número de permanentes Com nomes diferentes do meu cemitério Pro campo de batalha Cara, foi tão pesada a mágica Que tomou até um Nossa Tomou um Blink 48 Aí eu tô Tô voltando Terror dos Picos Piax Tá Eu acho que isso é letal, né? Pra alguém Talvez seja Não sei Vamos ver Terror dos Picos Ele dá 3 mais 6 Mais 6 Isso é o famoso 15 Não é letal Mas eu dou 4 draws aqui Mas não tem outro bicho ali? São outros dois São outros bichos, é verdade Então é mais 5 mais 2 7 É o 15 mais 7 22 É, Dedé É o famoso, né? O virtual É o famoso Caraca Tadinho, hein? É o famoso Foi de base Eu vou dar 4 draws 1 2 3 4 Eu vou Eu faço o que agora? Rapaziada Só pra Só pra saber Com o deck de ilustrações bonitas Eu vou dar o menos 2 O Sarkhan Colocar um dragão 4, 4 Voar Vai tregar o Terror dos Picos Vou dar 4 de dano no Thiago 22 E dá um draws Não, porque O menos 2 Eu só queria ficha Não, mas não tem o encantamento Que quando entra um dragão Tu dá um draw? Dei o draw Foi o que eu falei Tudo certo e nada resolvido Exatamente Eu vou pagar Não é ficha, mas eu acho que não Não, é criatura Eu vou pagar 2 Fazer um Mímico Metálico Ele Eu escolho o dragão Como tipo de criatura Cada outro tipo Cada outra criatura Entra com o marcador Mais um, mais um Se compartilhar esse tipo Vai tregar o Terror Eu dou mais 2 no Thiago Certeza que o Charlão Não viu o desconto Eu vi Eu tô tentando Pô, eu acho que é muito Mais rápido Se você só passar, tá ligado? E eu não vou fazer nada De devolver o turno Tá bom Eu passei Mas se tu voltar de global A gente vai conversar depois De global, cara Procura Joga aí na Liga Magic Joga aí na Liga Magic Vou fazer a carta Eu acabei de comprar Reconstrução pra vocês Parece inclusive Que é uma global Que é o Nicobolas Quebrando tudo Mas não é É o encantamento que diz No início da minha manutenção Pô, é tristão Não vou fazer isso aqui não Vou fazer aquele menino Que bota o toque de anjo É isso Vai, jogador Tem esse menino E o toque de anjo aqui 4-4 E aí, irmão Vai fazer o que Com esse monte de dragão aí? Tu dragão feio Dragão vampiro Tem um bicho Que nem dragão é Dragão vampiro É delírio coletivo Tem bicho que nem dragão é ali, cara Reconstrução Me diz a minha manutenção O oponente alvo Coloca três carros Do topo do rimão do cemitério Em seguida eu compro Uma carta pra cada terreno Colocar Olha que coisa linda Olha que coisa linda A Galileneve Só ilustra a carta maravilhosa Tem uma carta ruim Que é uma Galileneve Ilustra, cara Falta só um só ringue, né? Ih, tá mutado Tá mutado Eu que tô mutado Opa, não Eu que tava mutado Eu fiz o menos 2 do Sarkhan Fiz um dragão 4-4 Triga o terror dos picos Tô matando seu anjo Cara Foi bom enquanto Tá boa, né? E aí é o combate, né? Aí Aí Não vou dizer que eu não Tentei me defender Eu vou pagar 2 Fazer uma reunião de asas Vou desvirar todas as criaturas Ganhar mais 2 Mais 2 E voar até o final do mundo Vou defender Qualquer um aí Tomar 45 de dano É isso É demais De 8 mil Pra não dizer que eu não fiz nada Eu tô pagando 4 Cedas do Rackage Não Não Gente Você Medo bobo, Charlão Medo bobo Era só você pesquisar no Google Cártas, Magalhães e Leneve Azul, Verde e Branco Já sabe o que tem no meu deck, tá ligado? Tipo É previsível Não sei como você tomar É que nem pesquisar a borda branca Isso é que é bonito, ó Isso é É o meu caso aqui, pô Eu não fiz um Planeswalker Quanto vocês Meu deck é praticamente Todo de Planeswalker, tá ligado? O meu único Planeswalker do deck É esse aqui, ó Charlão Eu ia ficar feliz Se eu fizesse Tefere aqui Esse aí é bom Esse aí é bom Essa aqui também é bonita Um dia eu coloco o Tibalt no meu deck, pô Anota aí A única carta que eu posso virar ramp no meu deck É o Sculpting Steel Custo 3 eu posso copiar um Um artefato Eu posso fazer um sol rei De um bagulho assim, tá ligado? De resto, amigos Eu não tenho coisa Eu tenho uns robas assim também pra isso Pra roubar a pedra de mão Pra não falar que não tem ramp Tem um alfo místico Pra não falar que não tem ramp No ano passado que o André bloqueou Com o negócio dele Que eu não sabia que tinha voar Eu tinha mais um dragão com ímpeto Se eu tivesse batido com o oco Se eu tivesse feito esse dragão e o batido Eu passava os Aí eu matava o Tiago e o André E aí o Henrique Pra não falar que não tem counter Eu tenho um negado Ô Henrique, me tira uma dúvida Se ele bate em mim e me mata E se ele tenta causar 20 dentro do André Tu teria feito a mágica? Só pra saber Sim, eu ia zoar de qualquer jeito Ah, então você é anti-entretenimento Você é anti-entretenimento É que eu ia voltar baixando o Nicole Bolas, tá ligado? Ah, entendi Não, faz sentido É isso, né? Era minha tentativa Era minha tentativa Mas não deu Não deu Bom, rapaziada Eu só tenho a agradecer muito vocês aí Pela presença no mesãozinho de hoje Eu vou abrir esse espaço final aí Pra vocês mandarem um salve pra galera Convidar o pessoal aí pra Colar nos vídeos, nas lives de vocês Aí fiquem à vontade E mais uma vez Obrigado demais aí pela presença, hein? Pode começar aí pelo Andrézão Rodando sentido Pela ordem Pela ordem Valeu o convite Valeu o Tiagão Valeu o Charlão Valeu o Henricão aí Foi muito legal Quem não conhece meu trabalho Só procurar por Um Motivo Ou pelo meu nome André Manente no YouTube Nós temos vídeos Todos os dias sobre Magic Menos no domingo Então ao longo de 2023 Você pode ir de segunda a sábado No nosso canal Que vai ter vídeo todos os dias Tá mó folgado, Andrézão Oi? Tá mó folgado, pô Bota vídeo no domingo? É, domingo É de boa Mas é isso aí Valeu pelo convite Tem bastante conteúdo lá Vocês podem conferir E é isso Espero voltar em breve Tem que fazer um mesão Commander Pauper, hein? Peçam pro Henrique Incomodem ele aí Porque é massa pra caralho É tipo 50 O deck é muito massa Meu deck tá pronto ali, viu? Inclusive Tô com uma noriquinha pronta ali pra jogar É, o resto tá pronto Bora ajudar isso aí Pode seguir aí Maravilha Maravilha, então Henrique Muito obrigado pelo convite Fiquei muito feliz De De participar Bom, pra quem não me conhece Eu sou o Charlão Pra quem me conhece Eu continuo sendo o Charlão Eu não vou mudar de nome Só porque você me conhece Tem o canal Magic Noobs Com um Z no fim Sempre pode me achar na Twitch E no YouTube A Twitch eu tô meio que boicotando Porque não tá valendo a pena Fazer live Mas no YouTube Porém contudo Todavia, no entanto Nós estamos lá também De segunda a sábado Então desde o fim do ano passado Estamos fazendo aí Seis vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Basicamente é gameplay de arena De formatos variados Terças e quintas Sempre saem shorts Então normalmente É sketch Piadinha Destaque de algum Alguma jogada De algum gameplay E nos sábados Nós temos aí A nossa série de gameplay Físico Pioneer Então De segunda a sábado Sempre ao meio dia Sai um vídeo novo pra vocês Dá uma olhadinha lá Segue Se inscreve Comenta, curte Compartilha Mostra pro vizinho Pra vovó E é isso aí Obrigadão pelo convite E é nóis É isso Henrique Muito obrigado Mais uma vez Pelo convite Sempre bom Jogar com essa galera Me procura lá Rapaziada Diário Plano em Alta Em todas as redes Me sigam Ajuda o nosso trabalho Porque a gente Que é prototipo Todos os médicos No Brasil Esquecido aí Pelo mundo E por todos Precisa só ter o apoio De vocês Então se não for o apoio De vocês Deixem essa Essa coisa aí De Lembrem que somos Uma comunidade Lembrem do Gathering Sigam os produtores Conteúdo Consumam o conteúdo Da galera aí E com isso Todo mundo Acho que Cresce junto É isso Tamo junto É isso aí Valeu rapaziada Aquele forte abraço aí Até a próxima E falou Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.